Gás de cozinha tá mais caro a partir de hoje, aumento foi anunciado pela Petrobras, Nakato tá num ponto de venda em Prudente pra conversar com a gente. Esse reajuste já chegou em Prudente, Nakato, ou quando deve chegar a região? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Pois é, né? Mais um aumento de novo do budião de gás e já tá chegando, viu, Casa Grande? Pelo menos aqui em Presidente Prudente aí, nossa produção conversou com vários lojistas, pontos de venda e o pessoal disse que por conta da reposição dos estoques que já vieram aí, né, com essa alta, não tem como segurar, acaba repassando pro consumidor. Para o botijão de 13 quilos, segundo as distribuidoras, a média aí, né, do reajuste é de 8,5%. Aqui em Presidente Prudente, a média de preço também dos botijões é entre 65 e 70 reais que vão ter um acréscimo, vai ter um acréscimo aí de 2 reais por unidade. Desde janeiro, quando esses reajustes passaram a ser trimestrais, um acumulado aí do ano, né, do início do ano até agora, é de 2,8%. Qualquer aumento, qualquer reajuste, por menor que seja, acaba influenciando, né, na vida das pessoas, afinal de contas, não é só o preço do gás, tem combustível, alimentos, enfim, vários outros produtos que aumentam também e que pesam no orçamento familiar, Casa Grande. Exatamente isso, o botijão de gás não é só pra quem tá em casa, vai impactar também quem come fora, né, porque os restaurantes acabam sentindo esse reaumento e tem que repassar pro consumidor. Quem pede marmitex aí nos locais que fazem marmitex, comida caseira nas cidades da região, também vão sentir esse aumento. Ou seja, todo mundo paga o pato, todo mundo paga a conta de mais um reajuste aí anunciado. Nakato trazendo notícia ruim pra gente, Nakato, mas é importante todo mundo ficar ciente, todo mundo ficar de olho e quem tem em casa tá acabando já o botijão de gás, tenta encontrar alguma revenda que não recebeu o reajuste ainda, justamente pra tentar pelo menos driblar nesse botijão, nessa troca que você tá fazendo agora. Nakato, obrigado pela sua participação ao vivo aí de Prudente, trazendo informações pra gente ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado por assistir.